Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou simplificar algumas expressões que envolvem fatorial. Olha só, temos aqui 3 fatorial mais 4 fatorial mais 5 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial vezes 1 fatorial vezes 0 fatorial. Então, vamos lá. 3 fatorial é igual a 3 vezes 2 vezes 1, é ou não é? Então, 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6, certo? Então, vou colocar aqui, 6, certo? Mais 4 fatorial. 4 fatorial vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Então, 24. Coloca aqui, 24. Mais 5 fatorial. 5 fatorial é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 5 vezes 4, vezes 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120. 120 vezes 1, 120. Então, coloca aqui, 120. 3 fatorial temos aqui, 6. 6 vezes 2 fatorial é 2 fatorial, 2 vezes 1. Então, 2 vezes 1 fatorial é igual a 1. E 0 fatorial é igual a 1. Certo? Então, 6 mais 24, 30. 30. 30 mais 120, 150. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 1, 12. 12 vezes 1, 12. Então, 150 dividido por 12, que é igual a 12,5. Agora, temos a seguinte expressão. 13 fatorial sobre 11 fatorial mais 30 fatorial sobre 29 fatorial. Certo? Então, vamos resolver da seguinte forma. Vamos escrever 3 fatorial da seguinte forma. 13 vezes 12, vezes 11 fatorial. Pois, no denominador temos 11 fatorial. Então, 11 fatorial. Mais 30 fatorial. Vamos escrever da seguinte forma. Olha só. 30 vezes 29 fatorial. Certo? Pois, no denominador temos 29 fatorial. O que acontece? Olha só. Eu posso cortar esse 11 fatorial com esse 11 fatorial. E esse 29 fatorial com esse 29 fatorial. Ficando, ó. 13 vezes 12, mais 30. Certo? Então, 13 vezes 12 dá igual a 156, mais 30. 156, mais 30, dá igual a 186. Certinho? Agora, temos n mais 2 fatorial sobre n menos 1 fatorial. Então, vamos lá, simplificar. Olha só. Eu vou escrever n mais 2 fatorial da seguinte forma. Olha só. n mais 2, vezes n mais 1, vezes n, vezes n menos 1 fatorial. Sobre n menos 1 fatorial. E agora, eu posso cancelar esse n menos 1 fatorial, que está no numerador, com n menos 1 fatorial, que está no denominador. Ficando igual a n mais 2, vezes n mais 1, vezes n. Compreendido? E, por fim, temos a seguinte expressão. Vamos simplificar. Olha só. n mais 2 fatorial menos n mais 1 fatorial sobre n mais 1 fatorial. Certo? Então, n mais 2 fatorial, vou escrever da seguinte forma. n mais 2, vezes n mais 1 fatorial, menos n mais 1 fatorial. Sobre n mais 1 fatorial. Então, aqui eu vou colocar em evidência o n mais 1 fatorial, aqui no numerador. ficando n mais 1 fatorial, ficando n mais 2, menos 1, sobre n mais 1 fatorial. Daqui, eu posso cortar esse n mais 1 fatorial, sobrando n mais 2, menos 1. Ficando n mais 2, menos 1, dá igual a mais 1. Então, ficou n mais 1, certo? Então, é isso aí, coleguinha. Espero que tenha compreendido. Deixe seu curtinho aí, inscreva-se no canal. Valeu e até a próxima! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.